Quem não tem função dentro de casa, vai procurar alguma coisa pra fazer. Pra todo folgado existe um sufocado dentro de casa. Quem disse que criança foi feita só pra estudar? Me diz, quem que inventou isso? Me diz, não filho, você só tem que estudar. Sua vida é só estudar, só estudar nada. Ele come, ele dorme. Tem que arrumar a cama. Tem que saber que as coisas dentro de casa custam. Fica três horas no chuveiro porque não sabe que dia do mês até que paga a conta de luz. Tem que colocar pra trabalhar dentro de casa. É uma das estratégias pra prevenção de drogas. Um levantamento, um censo de abuso de drogas do Brasil em 2004, feito pelo meu professor. Que foi coordenado por Linel, o doutor José Carlos Galdoros. Uma pergunta do questionário foi feita nas escolas principais capitais do Brasil. Um censo nacional mesmo. Uma das perguntas feitas pra que eles criaram dependentes de drogas era assim, qual foi o principal motivo que te levou ao abuso de drogas? Todo mundo achava qual que seriam as respostas? Influência dos amigos, tédio, curiosidade, não foi. Sabe qual a principal resposta? Não tem função dentro de casa. Que se ele faltar, a família funciona igual. Então, se ele arrumou ou não a cama, no final do dia a cama tá arrumadinha. A aula dele termina cinco horas da tarde. Se ele chegar às cinco e meia ou nove horas da noite, tá tudo certo, a comida tá feita, a família tá lá feliz. No máximo vai levar uma bronquinha, mas nada sai do lugar. Ele não tem função dentro daquela família. E se ele faltar, tudo continua, funciona normal, porque ele não contribui. A falta de função é um dos principais motivos pro abuso de drogas. Então, falta trabalhar. Falta limpar a casa. Ajuda a limpar o carro. Eu achei tão interessante um homem que eu conheci, ele tem dois filhos, um casal. Aí o filho já namorava um tempo, resolveu ficar noivo, porque ia casar um ano depois. O pai falou assim, filho, certo que vai casar, certo. Então, a partir de hoje, até o dia do seu casamento, você é o homem que resolve tudo dentro de casa. Trocar lâmpada, tudo. Eu vou tirar o meu ano de férias e vai ser o seu ano de estágio. Aí, no final, você vê se você quer casar de fato. Porque dá tempo de desistir. Depois que casou, já não pode mais. E quando a filha dele casar, foi a mesma coisa. Ela que resolvia o cardápio da casa sozinha, fazia tudo. Ué, o menino só pode estudar, não pode fazer nada dentro de casa, mas pode namorar. É uma coisa tão assim, né? E ainda o pai tem que dar o dinheiro do sorvete. É uma coisa tão confusa, não é? É confuso ou não é? É. Para algumas coisas, são adultos, e a gente deixa crescer, e para as outras coisas, são crianças. Tem que trabalhar. a gente não chega em casa, só faz o que quer. Não é? Como adultos. E a gente está preparando os nossos filhos para quê? Não é para serem adultos responsáveis? E isso não acontece da noite para o dia. É treino. Sabe aquela mudança no cérebro? É treino. É todo dia. Não é o dia que ele quer. Trabalho não pode ser pareado com punição ou premiação o tempo todo. Se você arrumar a sua cama, você tem mesada. Se você não colocar o prato na pia, você não vai sair. Não, gente. Faz parte da vida. Trabalhar faz parte da vida. Trabalhar não é punição. A gente ainda tem essa cultura da escravidão, né? Quem trabalhava era o escravo. É o pobre que trabalha. O rico manda. Coloca para trabalhar. Não tem outro jeito. Para não querer ir para a sintoterapia, psicotapa, tudo tem que trabalhar. Entendeu? Né? Sintoterapia. Trabalhar. Tem que ter função. Função dentro de casa. Todo mundo tem função. Todo mundo é família. Você não respeita aquele para quem você não contribui. Entende? Você não consegue reconhecer o cansaço do outro se você não trabalha. Você não sabe o quanto cansa cuidar de uma casa se você não faz isso. Você menospreza o trabalho do outro quando você não sabe quanto custa aquilo. Colocar para trabalhar. Um menino de 12 anos tem que ser capaz de contribuir pelo menos duas horas por dia nos trabalhos de casa. com 18 anos tem que ser um homem que já sabe cuidar de finanças. Isso ele tem que aprender em casa. Ele não pode aprender depois que saiu. O mundo vai ser cruel com ele. A gente protege, protege. Ele chega no emprego dele e ele não vai ser protegido. E aí ele revolta contra o pai e contra a mãe. Porque não ensinou ele a ser homem. Não ensinou ele a sobreviver no mundo. Porque tudo a gente passa a mão na cabeça. Deixa. Ai, criança. Não consegue fazer. Ele quer jogar mais uma hora dos videogames. Deixa ele ir para o emprego e todo dia chegar uma hora atrasada porque ele estava jogando. Ele vai ficar no emprego? Então quem ama educa. Já diz isso a mitiba. Quem ama educa. Porque eu não quero que o meu filho falando agora da Angelina não quero que a Angelina sofra. Não quero criá-la de uma forma que ela não sobreviva no mundo. E para sobreviver no mundo a gente tem que aprender a lidar com responsabilidade. Porque senão fica a Vossa Majestade a criança recebendo tudo e não dando nada. Aí casa e ficam uns homens egoístas. Umas mulheres egoístas.